Chega lá e bate o parambu, eu digo assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem perfil dela Eu chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar Eu digo assim, ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mais um sol com a qualidade Vem, 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 o grava上 Vem, 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 o grava上 Vem, 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 o grava上 O estourado dos paredões Vá! Desce e desce e desce Assim ó Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É pra paridão Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Mesmo o ato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Leio com atenção, só escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desliga agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Moro, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Mesmo o ato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Leio com atenção, eu escrevi Cada detalhe com quem te trair E só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desliga agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Moro, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sucesso PR Arnaldo Gravações O Moral de Nazaria do Piauí Ricardo Iguações Fora de som, ninguém de pegada Eu vivo assim DJ Kaká E eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pistou pra mim Dudu olhou pra mim E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pistou pra mim Dudu olhou pra mim E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagino uma novinha gostosinha Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, meu mamãe foi desfeio Imagina uma novinha assim, ei! Nativa FM, São Domingos Maranhão DJ Kaká Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela viscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela viscou pra mim E tu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim, ó Olha mamãe que é mamãe, meu mamãe foi desfeio Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, meu mamãe foi desfeio Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, meu mamãe foi desfeio Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei pois nos vejo Imagina o meu rir dessa aí, velho Alô, Zuma, parceiro, DJ Cabeirinha Amplê Gravações E é o Carabaía Fernando Pizadinha DJ Raimerson Carretinha B.S. Estúdio DJ Jardel Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu carro, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente E decente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser vaqueiro, ser pião, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser pião, de ouvir o botão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixe não, não deixe não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu carro, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser vaqueiro, ser pião, de ouvir o botão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser vaqueiro, ser pião, natural, meu violão Não deixe não, não deixe não O meu chapéu pra usar gel, eu não deixe não Eu não deixe não DJ Juniu Cora xã Simona Web, 105 FM 22 de dezembro, Reijo enviando no JF Club Para Múcia Fernando Pizadinha Ô, musicão Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi, com o peito gritando te amo E toda vez que você me disser E eu vou responder só Oi, com o peito gritando te amo, te amo Olá, sou meu amigo Silvone Fernandinho dos Teclados Virador Maranhão Eu digo assim O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não soltar A cama tá vazia, coberta, gelada Ai, sem você não soltar O inverno já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou E é muito ruim sem ter você aqui Sei que tá chovendo lá fora E chove chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate em mim O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não soltar A cama tá vazia, coberta, gelada Ai, sem você não soltar O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não soltar A cama tá vazia, coberta, gelada Ai, sem você não soltar O inverno já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito ruim sem ter você aqui Sei que tá chovendo lá fora E chove chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate em mim O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não soltar A cama tá vazia, coberta, gelada Ai, sem você não soltar O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não soltar A cama tá vazia, coberta, gelada Ai, sem você não soltar Arnaldo Gravações Nazaré Carretinho Nesse estúdio DJ Heidson Equipe Alto do Moncão Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você Descobri o amor Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Você é pra mim Um anjo fiel Sempre sim FM Simão na web RDCM Produções Arnaldo Gravações On, on DJ Heimson Bora Silva Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixa Ela sabe o que ela tem Maria não me deixa Ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem Sabe o que ela tem A mulher foi embora Mas eu sei que ela vem Não sabe o que ela tem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Eu sou raqueiro Meio desmatelado Maria reclama Diz que eu sou homem casado Hoje cheguei em casa E não encontrei ninguém Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Sou cachaça Meio desmatelado Maria reclama Diz que eu sou homem casado Eu cheguei em casa E não encontrei ninguém Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Eu sou rá que em meio de santela Maria reclama, diz que eu sou homem casado Eu cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Na pisadinha, conhecendo o paredão Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar, malvinha, pra escutar esse batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com uma coisada Tocando o outro CD, tem que respeitar a pancada Gatinha, vem fazendo amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Gatinha, vem fazendo amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ao som do meu paredão Joga no pecado, vai! Arnaldo Gravações, o Moral de Manjaria do Piauí Diz que tem pizza Bora Zezinho Olha, chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar, malvinha, pra escutar esse batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com uma coisada Tocando o outro CD, tem que respeitar a pancada Gatinha, vem fazendo amor Pesadinha Vem, seque a porrão Bora Cisó O negócio bom, vem! Pesó A sexta-feira já começo na panra Eu pego tudo, não dispenso nada Me junte e conta, papai não dispensa E quem quiser é só chega que eu O papai não dispensa O papai não dá trela Me junte e conta, deu mole pro papai Vem que o papai pega O papai não dispensa O papai não dá trela Me junte e conta, deu mole pro papai Vem que o papai pega A sexta-feira já começo na panra Eu pego tudo, não dispenso nada Me junte e conta, papai não dispensa E quem quiser é só chega que eu O papai não dispensa O papai não dá trela Me junte e conta, deu mole pro papai Vem que o papai pega O papai não dispensa O papai não dá trela Me junte e conta, deu mole pro papai Vem que o papai pega E o papai não dispensa O papai não dá trela Me junte e conta, deu mole pro papai O papai pega Vem viu gravações Meu parceiro Matheus da Míndia Doidono Black DJ Alex DJ Marcos Bora meu amigo Samuel Nordestinamente Estação FM O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o galinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do bem começou a endurecer Olha o galinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do bem começou a endurecer O espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem Tavou o espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem O espinhaço do bem Tavou o espinhaço do bem aggravou, o véi tá bom quebrou o espinhaço do véi quebrou o espinhaço do véi quebrou o espinhaço do véi Quebrou o esminhaço do véi O rei não Chama saponinha Bora sim, vamos na web 105VM DJ Ritão Gosta, parra Faridão do Batuque Rolou, sou meu patrão Simão na web 105VM, crateará Esse é moral Aí você escolhe a melhor roupa Aí você amarra seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijando umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Voltou pra mim com beta Esse cara perfeito Que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai mandar pra mim Se for um pouco esperta Esse cara perfeito Que você não espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você amarra seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijando umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Voltou pra mim com beta Esse cara perfeito Que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai mandar pra mim Se for um pouco esperta Esse cara perfeito Que você não espera Eu era, eu era Eu era Eu era 25 de novembro Vou estar no grande aniversário do Paredão Caçapá Do Paredão Caçapá Do Paredão Caçapá Do Paredão Caçapá